Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Caiu na nossa questão número 5 do primeiro exame de suficiência do ano de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui em nosso canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aqui pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vamos ao que interessa que é resolver a questão número 5, que fala o seguinte. Uma sociedade empresária comercial apresenta os seguintes dados referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016, extraídos do seu balanceio de verificação. Custo das mercadorias vendidas, R$ 560 mil. Faturamento bruto de vendas, R$ 800 mil. ICMS sobre vendas, R$ 93 mil. Receita de dividendos, R$ 70 mil. Receita financeira, R$ 30 mil. Vendas canceladas, R$ 25 mil. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a lei nº 6.404 de 1976, o valor do lucro bruto a ser evidenciado na demonstração do resultado do período é D. Aí a letra A fala que R$ 122 mil, a B já dá um outro valor, a C dá outro e a D dá outro. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder. Daqui a pouco estou de volta, a gente resolve ela aí juntos. Pausem aí. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar a resolução eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a resolução. Bom gente, como a questão ela pede o valor do lucro bruto, então a primeira coisa a se fazer é identificar as contas que estarão desde o faturamento bruto de vendas até o custo das mercadorias vendidas, incluindo as duas contas citadas. Das contas dadas na questão, duas delas não devem ser utilizadas, sendo ela receita de dividendos por pertencer a outra linha bem depois da linha do lucro bruto e também a conta receita financeira por ser apresentada em outra linha após o lucro operacional. Então partindo dessa premissa, vamos ver como é que vai ficar a nossa DRE. Você tem que montar uma DRE aí para você. Faturamento bruto de vendas. O exercício nos fala que começa ali com 800 mil reais. Então você copia a informação aqui, faturamento bruto de vendas. Daí você tem que retirar o IPI. Bom, nesse caso aqui a gente não tem o IPI, ele tem zero. Beleza, vamos então chegar na nossa receita bruta de vendas, que é 800 mil reais. Daí você tira o ICMS sobre as vendas, que o exercício nos fala que é 93 mil reais. Então você diminui menos 93 mil reais e diminui as vendas canceladas, que o exercício nos fala que é 25 mil reais. Você vai chegar numa receita líquida de vendas aí, receita líquida de vendas, uma vez deduzidos os impostos, de 682 mil reais. Tira o CMV, o custo das mercadorias vendidas, 560 mil reais. Vai dar um lucro bruto aí de 122 mil reais. Portanto aí, o gabarito é a letra A. Beleza, pessoal? Tranquilo. Repare que você não vai usar aqui receita financeira, porque receita financeira aparece aqui pra baixo, bem embaixo da nossa DRE. Então você não usa essa informação aí. E também não usa receita de dividendos, porque receita de dividendos aparece lá embaixo da nossa DRE. Então você vai parar aqui no lucro bruto. Uma vez que o exercício nos quer, ele pede apenas lucro bruto. Beleza, pessoal? É isso aí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo pra poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações pra você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho